Olá, hoje é dia 13 de abril de 2022 e hoje no Previdência em 10 minutos você verá, vamos discutir um pouquinho a questão do afastamento da atividade rural e o efeito que isso faz, o afastamento da atividade rural antes do requerimento administrativo e o efeito que isso tem gerado não só no âmbito do administrativo, mas também no âmbito judicial. Vamos discutir então a decisão do TRF1 desfavorável então ao segurado. Vamos falar um pouquinho sobre a inclusão de bolsistas para a base contributiva, a inclusão de bolsista como segurado obrigatório. E vamos ainda só dar o último placar da apreciação, da repercussão geral do tema 1209 dos Vigilantes. Nós estamos acompanhando de perto toda essa novela dos Vigilantes, que teve aí a sua reedição com essa, é quase um remake, agora no STF. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse julgado do TRF1 da 2ª Câmara Previdenciária de Minas Gerais. A sentença na comarca de Espinhoza, em Minas Gerais, ela anulou uma decisão administrativa que caçou um benefício de aposentadoria rural e nesta sentença restou reconhecido então o cumprimento da carência mínima para o exercício do gozo do beneficiário antes da saída da família da autora da zona rural. E nessa sentença foi determinado então o pagamento dos valores em atraso. Inconformada com a decisão, o INSS apela aduzindo pela inexistência de prova material do trabalho rural. Esse apelo, essa apelação, ela foi apreciada pelo juiz federal convocado, Guilherme Bacelar Patrício de Assis. Ele então destacou que o benefício da autora havia sido cancelado no âmbito administrativo por apuração de irregularidades na declaração e nos documentos apresentados pela requerente. Tendo em vista que foram feitas inclusive pesquisas na própria fazenda em que ela alegava que havia exercido então a sua atividade urícola e havia há muito tempo se mudado para o interior de São Paulo. Isso há mais de 10 anos. Uma outra informação muito relevante nesse caso específico é que constava na justiça eleitoral a mudança do domicílio eleitoral apenas seis meses antes do requerimento administrativo de aposentadoria rural. Declarando então ser moradora da zona rural de Espinhosa. Ocorre que antes ela constava com o seu domicílio eleitoral na cidade de Jundiaí, em São Paulo. Some-se a isso o fato dela não ter comparecido em nenhum dos turnos da votação após a modificação do endereço. Então isso ficou registrado, ficou caracterizado como um forte indício de que ela efetivamente não residia mais em Espinhosa conforme a declaração. Então o juiz ele sustentou que esse arcabouço, todo esse contexto fático e jurídico ele apontava pela não comprovação do exercício da atividade rural por essa segurada, né, a despeito de ter os seus 56 anos de idade na data do requerimento administrativo. Então ele suspendeu, né, deu provimento ao apelo do INSS, suspendendo assim então o benefício da autora por entender que é poder, né, é dever do INSS a autotutela, né. E aí sobretudo na questão da fraude, né, da busca por essa verdade pode a administração pública rever os seus atos, haja vista que esse requerimento administrativo foi feito em 16 de nove de 2005. É bem antigo, porém, como ele justifica essa suspensão de benefício numa fraude, né, já que não há efetiva comprovação de residência no município alegado, já que não há forte indício de exercício de atividade murícula, então estaria sim permitido a esses, a autarquia pública, a autarquia federal atuar com a autotutela que lhe é garantida pela legislação e sim cancelar esse benefício, suspender esse benefício, como de fato foi feito. Então, vamos, é bastante cuidado quando a gente fala aí, então, em a atividade rural, caracterização da atividade rural, a gente sabe que esse é um benefício que ele, é o, a aposentadoria do trabalhador rural, ele é muito anunciado, né, ele já é conhecido, a população, então há aí uma série de informações que precisam ser esclarecidas das pessoas para que elas não venham a ter problemas semelhantes a esse, desse tipo, né, de ter seu benefício concedido e posteriormente ter o benefício, então, cessado. Vamos falar um pouquinho, né, também sobre o projeto de lei que prevê a contribuição previdenciária de pesquisadores e bolsistas. Hoje, essas pessoas que trabalham na pesquisa, elas podem se filiar com o facultativo, uma vez que elas não exercem atividade remunerada, elas, né, para receber a bolsa, ela não pode exercer atividade remunerada, então, elas não podem ser contribuintes individuais, elas não podem ser MEI, elas precisam, então, contribuir, se for o desejo, como facultativo. O projeto de lei de autoria da senadora Elisiane Gama, do Maranhão, o projeto de lei 675, de 2022, prevê, então, a contribuição previdenciária de estudantes e bolsistas e pesquisadores das entidades federais de ensino. Essa contribuição, ela valeria para os estudantes de curso de especialização, mestrado e doutorado. Muito interessante essa inclusão, né, porque ele prevê um recolhimento, um percentual de 2% de todos os valores recebidos a título de bolsa ou outros estímulos. Então, esse pagamento incidiria sobre todos os valores recebidos a título de bolsa ou de outros estímulos, né. Esse percentual, ele é um percentual semelhante ao que é oferecido aos microempreendedores individuais e as domésticas de baixa renda. O que, penso eu, vai na melhor, no melhor sentido de ampliar a base de proteção previdenciária. Haja vista que o valor de bolsa, os valores das bolsas, não são valores vultosos. Então, muitas vezes, você fazer a contribuição com base em 20% ou 11% ainda é pesado para esses pesquisadores. Então, o projeto de lei está tramitando no Senado, né. Foram apresentados pelo menos cinco propostas de contribuições e essa proposta, esse PL da senadora Elisiane Gama, tem, então, tido o seu curso aí normal e aguardando a votação do plenário do Senado Federal. Vamos, então, também nos manter informados e vigilantes quanto a essa votação, tá. Por fim, vamos falar um pouquinho aqui, só rapidinho, lembrando, a gente não pode deixar de comentar com vocês, o andamento do tema 1209 do STF, que é o tema dos vigilantes, da aposentadoria especial dos vigilantes. Como nós falamos na última quarta-feira, conforme nós anunciamos, na última quarta-feira nós já tínhamos seis votos entendendo que esse tema precisa ser reavaliado, precisa ser novamente discutido agora pelos STF. A votação sobre esse aspecto, sobre se vai ou não o STF discutir, ainda irá se encerrar amanhã. Até o momento, nós já temos nove votos computados. Apenas um, o ministro Edson Fachin, disse que não via a necessidade, não via por que se rediscutia essa matéria, né, ou seja, ele entendeu que não há nem questão constitucional, nem repercussão geral. Porém, todos os outros ministros já iriam computando, então, oito votos para o novo julgamento. Então, não há mais como reverter. Falta ainda o voto de Gilmar Mendes e André Mendonça, mas ainda que eles votem seguindo o ministro Edson Fachin, não haverá mudança nessa realidade. Teremos, sim, a análise, a reanálise da aposentadoria dos vigilantes pelo STF. Ainda não há prazo, não podemos falar em prazo, não podemos falar em nada disso, mas estaremos aqui vigilantes acompanhando todo o desenrolar desse julgamento. Essas são as nossas notícias de hoje, nos vemos na próxima semana, né, e lembrando, se você quer se manter atualizado, aqui na Rede Previdência é o seu lugar. Clica no sininho, se inscreve para receber as nossas notificações. E lembre-se, do bar ao acente, a Rede Previdência está sempre com a gente. RPPS – Benefícios e Gestão É um curso ministrado por Ricardo de Souza que tem como objetivo analisar as regras de benefícios, em especial sob os efeitos da Emenda Constitucional 103 de 2019 e as mudanças gerenciais necessárias ao atual estágio de evolução dos RPPS. Ricardo Souza é coordenador e apresentador do Rede Previdência, formulou e presidiu a Recipreve, é advogado previdenciário, auditor do TCE, PE, mestre em políticas públicas, professor e autor de vários livros na área. Dia 30 de abril às 10 horas. A aula será ao vivo com o professor Ricardo Souza, valor do curso com 33% de desconto, até o dia 15 de abril. Link na descrição. Garanta já sua vaga.